Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todos os vídeos, eventos para todos os vídeos. Então, para você que vem de certo vídeo, com certeza vai ter mais. São vários quadros e eu lanço de acordo com o que dá certo aqui dentro do quadro. Por exemplo, se você vem pelo quadro de polêmicas, que eu ta de sacanagem, no caso eu quero que é de polêmicas e notícia, vai ter vídeos deles. Só que vai ter outros tipos de vídeo que as vezes não pode ser do seu gosto. Se você vem pelo tipo de vídeo e não quer ver outro, mas aqui são vários quadros. Então, eu espero que você entenda e a gente vai manter esses quadros que ta aqui no canal. Você que veio do quadro e quer conhecer mais, quer de cidades, vai ter bem mais. Você que veio de horóscopo, vai ter mais. Você que veio pelos vídeos rápidos, entre outros, vai ter mais. Chutando balde, vai ter mais. São vídeos todos os dias de diversos quadros aqui no canal Balde Sacana no YouTube. Aqui em cima eu vou deixar uma playlist para você e aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Falou. Falou. Fui. 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 Fui.